É, uma lembrança forte da força que Nossa Senhora exercia sobre nossas vidas, como farol e guia de nossas vidas. Um sertão pobre, seco, onde a morte paira, onde a morte é mais evidente do que a vida, porque havia muita pobreza, muita miséria. Eu aprendi desde cedo a ter fé, a confiar, a acreditar na providência divina. Quando eu vim embora para o Rio de Janeiro, com 20 anos de idade, aos poucos eu fui me distanciando da minha fé, não da minha fé, mas da minha igreja. A igreja católica, apostólica, romana, a verdadeira igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja que nos... pode aplaudir. A igreja que nos oferece o sacramento do vinho e do pão, do corpo e do sangue, a igreja que nos oferece o sacramento da confissão, um dos mais importantes relíquias que Deus deixou para o ser humano. Vai confessar dos teus pecados. A quem os pecados foram retidos, forem retidos na terra, serão retidos no céu. A quem perdoardes na terra, serão perdoardes no céu. Ora, a gente sabe que a gente não é nada sem o perdão, sem a confissão e sem o sacramento da Santa Eucaristia. A minha vida deu muitas voltas para eu chegar de novo à igreja e ao estado que eu vivo hoje. Que é o estado da castidade e da confissão diária. E da Eucaristia diária. Às vezes a gente é muito teimoso. Às vezes não. Nós, naturalmente, somos teimosos. E a nossa fé é uma fé muito oscilante. A gente tem dia que está querendo rezar o rosário e reza. Tem dia que a gente quer ir à missa, vai. Outra semana a gente nem olha para o nosso texto. Às vezes a gente reza três avemarias, aí começa a ficar cansado, começa a ficar disperso, deixa o rosário de lado e esquece de rezar. Hoje eu digo para vocês, quando vocês sentirem dificuldade de pegar no rosário, vocês podem ter certeza que há o demônio que está do lado de vocês. Vocês agarram o texto, coloquem ele junto de vocês, vençam todos os obstáculos e rezem. Rezem e rezem. Porque nesses 20 anos, estudando as mensagens de Nossa Senhora no mundo, a coisa que eu mais ouvi Nossa Senhora dizer e pedir é oração, penitência, sacrifício. Jejuem, sejam obedientes. Medjugorje, todas as quartas e todas as sextas-feiras, você vê as pessoas com pão e água na mão. Jejuem a pão e água. A gente pensa que não vai aguentar, mas a gente vai aguentar sim. A gente pensa que não vai conseguir rezar o rosário todo dia. Eu tenho uma vida louca. Eu fiz show, eu saí do palco ontem, hoje, às quatro da manhã. Dormi duas horas. Mas estou aqui, vou sair daqui para São Paulo. De São Paulo eu vou para Bertioga, onde eu tenho outro show. Mas o meu rosário eu vou rezar. Eu rezo tomando banho. Eu rezo dirigindo meu carro. Eu rezo até conversando com as pessoas. Às vezes eu fico em silêncio e eu estou debulhando o meu texto que está aqui. Eu vou contar um pouco das minhas experiências com Nossa Senhora. Espero que vocês compreendam. Veja só. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Eu sou exatamente igual a vocês. Eu como como vocês, talvez um pouco menos. Porque eu sou vegetariana e não como carne há quase 30 anos. Não como frango há quase 30 anos. Eu como raramente um peixe. Mas a minha alimentação é muito pouca, muito comedida. Eu ofereci isso a Deus em penitência. Para que eu possa, através dessa abstinência da carne, eu poder fazer um pequeno sacrifício para salvar almas do purgatório. Vou contar um pouco dos meus encontros com Nossa Senhora. Eu nunca contei tudo e fico muito tímida em fazê-lo. Para não parecer arrogância, prepotência, nem parecer que eu possa ser melhor do que vocês. Absolutamente. Tudo que Nossa Senhora fez comigo foi um resgate. Porque ela viu que eu era uma miséria. Eu era uma pobreza. Quando eu achava que eu era maravilhosa, que Deus estava comigo, eu estava fazendo alianças profundas com o demônio. Quem estava sendo o meu Deus naquele tempo da minha vida era o demônio. E eu só vim entender isso quando Nossa Senhora veio e passou a me dar graças. Vou contar para vocês. Quando eu cheguei no Rio com 21 anos, eu queria liberdade. Eu queria estar longe da minha família. Eu queria me experimentar. Eu queria fazer sexo. Eu era virgem, mas eu queria perder logo a virgindade. Eu achava que eu tinha que viver tudo que eu não tinha vivido lá no Nordeste. Os pais muito repressivos e tudo mais. E aí veio a loucura. Teatro, música, festa, badalação, droga, sexo, aborto. Aí a minha vida, a minha alma começou a entrar num processo de decadência terrível. Quanto mais eu subia profissionalmente, mais tristeza eu sentia no meu coração. Eu sentia vazio. Eu me sentia incompleta. As festas aconteciam, o dinheiro vinha, o sucesso, os shows lotados. Capa da revista Veja. O Barra Malho teve uma época que eu lotava meses as maiores casas de espetáculo. Ainda tenho o meu grande público, graças a Deus. Quando um dia eu estava indo fazer um show no interior de São Paulo, no ABC Paulista. Eu estava naquela fase do vazio, a tristeza. Ou seja, o inimigo de Deus já estava bem confortável do meu lado. Ele já estava se sentindo o dono de mim. Lógico, eu já tinha caído. Eu já estava no túnel escuro. Eu já estava na lama. Eu já estava distante. Não tinha mais missa. A missa da minha infância. Mas existia no fundo do meu coração aquela fé em Nossa Senhora. Nunca deixei de amar Nossa Senhora. Às vezes eu chorava noites inteiras. Senti angústias. Tive um apartamento que acordei de madrugada pegando fogo, gente. Você vê que eu estava numa aliança tão forte com o mal. Que eu acordei com o meu apartamento pegando fogo. Eu salvei todas as pessoas que estavam dentro. Voltei com um balde e apaguei todo o fogo. E eu comecei a perceber que esse vazio era a falta de Deus. Mas a gente fica igual com muitas pessoas. Um dia vai, um dia pensa. No outro dia já tem uma festa para ir. Esquece. Esquece de Deus. Nesse dia, eu indo para o interior paulista. O carro para no sinal. Estava entardecendo. O sol se pôs. Começou a se pôr por trás de uma nuvem enorme. Na verdade, a nuvem caminhou até aquele sol. E aí, eu parada no sinal. Fiquei olhando. Achei interessante uma nuvem tão grande aparecer do nada e tampar o sol. Quando ela ficou na frente do sol, nas bordas daquela nuvem, eu fiquei olhando. E se forma uma imagem assim. Eu via pela lateral. Eu parei e falei, a Nossa Senhora na borda dessa nuvem. E aí, eu perguntei para o motorista. O senhor é católico? Ele falou, não. O senhor é evangélico. Eu falei, mas eu queria lhe perguntar uma coisa. Olha para aquela nuvem. O senhor está vendo alguma coisa? Ele disse, eu estou vendo a imagem de Nossa Senhora na nuvem. Eu falei, eu também. A partir desse instante, eu comecei a ficar mais introspectiva. Saí do ABC Paulista para Minas Gerais. Cheguei em Belo Horizonte, peguei um carro em direção a São José dos... José dos Reis? Não. São João do Rei. Quando eu entrei no carro com meia hora de viagem, o produtor mineiro, que eu não me lembro o nome, meu empresário lembra, mas eu não me lembro, ele virou para trás, eu estava no banco de trás, e disse, eu queria te dar um presente. Era um livro e um vídeo sobre as aparições de Nossa Senhora em Piedade dos Gerais. Já ouviram falar? Já ouviram falar? Marilda? Marilda? É. Eu tinha acabado de ter a visão da nuvem de Nossa Senhora. Ganhei um vídeo, um livro de Nossa Senhora. Aí eu comecei no carro mesmo a ler o livro e fui sendo arrebatada por algo que não dá para explicar para vocês. Era o grande chamado da mãe. Corri, fiz a turnê inteira, louca para chegar no Rio de Janeiro, na minha casa e colocar o vídeo. Quando eu coloquei o vídeo que eu assisti, eu entrei num pranto profundo e durante dias e dias, minha cabeça não pensava outra coisa. Primeiro a providência, peguei um terço. Segundo a providência, fui à missa. Terceiro a providência, fiz uma confissão. Eu digo, alguma coisa está acontecendo no mundo, Nossa Senhora está querendo dizer alguma coisa para a gente e a gente não está ouvindo. Eu há tanto tempo desligada de Nossa Senhora. O que ela quer dizer? E aí começou a loucura na minha vida. Onde eu sabia que Nossa Senhora estava, eu ia. Nossa Senhora está em Castelo, no Espírito Santo, eu ia para Castelo. Nossa Senhora está em Campinas, eu ia para Campinas. Está em Sorocaba, Sorocaba. Está em Simbres, Pernambuco. Até hoje a vidente de Nossa Senhora de Simbres tem 90 anos. É freira, irmã Adélia. Na época ela tinha 14 anos. Se chamava Maria da Luz. Conheci Simbres, conheci irmã Adélia. E aí eu comecei a buscar Nossa Senhora em todos os lugares possíveis. Vi muitos milagres nos lugares que eu ia. Vi o sol puçando. Eu, no outro lugar, eu fiquei toda brilhosinha depois de uma chuva. No outro lugar, Nossa Senhora me chamou e me deu um presente, que é uma coisa pessoal. Está guardado comigo. E aí o casamento começou a acabar. Porque o meu marido não entendia a minha transformação. Não entendia a minha retração com relação ao sexo. Eu dizia para ele, vamos fazer sexo santamente. Vamos fazer amor. E ele não entendia o que era fazer amor santamente. Então, eu fazia de tudo para que meu marido fosse para a missa. Em 12 anos de casamento, ele foi duas vezes à missa e dormiu a missa inteira. Na verdade, ele não estava interessado em Jesus. E a nossa história foi ficando muito difícil, porque eu fui ficando muito transformada. Até que um belo dia, eu resolvi fazer um disco para Nossa Senhora. Passei quase um ano gravando. Trouxe Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ney Mato Grosso, Nana Caymmi. Gente que nem acreditava em Nossa Senhora, veio cantar nesse disco, porque eu convenci. Produzi o disco todo, com muito amor. Fiz a capa. No encarte do disco, eu comecei a colocar as mensagens de Nossa Senhora, de Medjugorje. Que eu já sabia das aparições, mas eu não sabia como chegar lá. Então, eu dizia assim, um dia eu vou a Medjugorje. Eu chego em Medjugorje, tá? Daqui a pouco eu chego lá. E nesses 20 anos, eu estudava Nossa Senhora, tudo que é jeito. Então, o encarte já tinha mensagem de Medjugorje. Tinha mensagem de outro vidente de Anguera, aqui na Bahia, Pedro Regis. Depois de quase uma ano, eu consegui lançar o disco. Foi um sofrimento. Você imagina eu fazer sozinha a capa, disco, juntar todos esses artistas para cantar, convencê-los a cantar. Chico Buarque, que falou para mim, sou agnóstico, mas eu acredito em você, então eu vou cantar no disco. Eu disse, acredite em mim. É porque você acredita em Nossa Senhora, por isso que você está vindo. Fiz o disco. Quando eu lancei esse disco, foi em 2002. Eu lancei no programa da Leda Naglia, na TV Cultura. Fui dormir depois, muito estranha. Estava estranha. É um estranho sagrado, vamos dizer assim. Tanto que meu marido nem conseguiu chegar perto de mim. Eu não deixei, não permiti, pedi que ele respeitasse aquele instante que eu estava vivendo. Dormi, eu estava feliz, tinha alguma coisa diferente. A gente não sabe direito o que é que vai acontecer, mas eu sabia que eu estava diferente. E aí acordei sete da manhã com o meu marido, dizendo, Elba, levanta, vai lá na sala, está acontecendo alguma coisa. Eu desci, já encontrei o caseiro com balde, com pano, com rodo na mão, querendo limpar, né? Toda a minha casa estava brotando água. Eram poças de água. Minha sala é toda de mármore. Eu, quando fiz o disco, a capa do disco, foi um presente que Nossa Senhora mandou. Também vou me privar de explicar a vocês de que forma que aquela imagem, aquele paninho, que eram flores se transformaram em paninho. Do paninho que eu coloquei debaixo de água, virou uma imagem, aparece a imagem da Nossa Senhora. E ela diz, é a capa do seu disco. Eu fiz do jeito que ela quis. Foi difícil escanear o paninho, foi difícil retirar a imagem do paninho para o papel. Tinha aromas de rosa. Foram dias para a gente conseguir fazer. Quando eu chego na sala, o meu marido falou, isso é coisa tua, vai lá ver o que é. Poças, aí o meu caseiro falou, dona Elba, parece lágrima, boia na boca a água. Eu pus a água na boca e era lágrima, era como lágrima. Eu falei, não, não limpa nada, não limpa nada. Eu digo, mas meu Deus, a casa toda fechada. E eu fui tirando os tapetes da sala e onde eu passava eram poças de água. Poças de água. Eu vi um platô de mármore que tem na entrada da minha casa com a imagem de Nossa Senhora, que era a capa do disco. Eu mandei fazer uma imagem de madeira e tinha colocado ali. Aí eu olho para a imagem e fui até o platô. Quando eu chego no platô, toda aquela água brotava daquela imagem. Isso foi no dia 8 de outubro de 2002 e essa água verteu, brotou na minha casa, lavando a minha casa inteira. De 8 a 12 de outubro, no dia de Nossa Senhora Aparecida, de 2002. Meus irmãos, quando você vive uma experiência dessa, eu, famosa, cantora, a imprensa quase sempre. É tanto que nesse dia chegou o GNT para gravar um programa e o cara ficou assustadíssimo. O que é isso na sua sala? Eu falei, não, 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 é nada, é nada não. Pode, bote, monte aqui. Você quer ocultar. Eu queria que a igreja fosse. Na época não tive a graça. Padre Antônio Maria foi um padre que me acompanhou desde o primeiro milagre. Até hoje, ele é meu grande amigo. Quando ele não pôde ir ver o milagre pessoalmente, eu falava no telefone, ele chorava muito e dizia, filhinha, continue, eu agora vou celebrar para você. Bom, eu fui à Alemanha, fazer um show e também fui na perspectiva de comprar uma imagem de Nossa Senhora Rosa Mística. Eu sabia que o santuário da Rosa Mística era em Essen, na Alemanha. Passei um dia em Essen, procurando o santuário e não me encontrei. Não me encontrei. Voltei para o Brasil tristíssima sem a minha imagem da Rosa Mística. E aí eu cheguei de manhã cansada, né, aquele fuso horário, estou tomando café, vejam só que graça. Toco o telefone. Eu quase nunca atendo, mas eu resolvi atender. Alô? Quem está falando? Eu falei, Elba Ramalho. Elba, aqui é graça. Eu sou do Santuário da Rosa Mística de Niterói. Eu sei que você foi à Alemanha procurar uma imagem, mas não conseguiu. Eu quero te dizer que eu tenho uma imagem aqui no santuário para você. Pode vir buscar. Eu desliguei o telefone e falei, meia Nossa Senhora. Eu falei, mas como você tem a imagem? Não, porque nós somos a representação da Rosa Mística no Brasil. À tarde eu fui buscar a imagem lá no santuário. Coloquei, a casa do caseiro virou uma igreja. Se você for na minha casa, você vai, às vezes os pedreiros vão lá fazer obra e falam, isso aqui tem mais santo do que uma igreja. Eu fiz um santuário para Nossa Senhora muito bonito e coloquei a imagem da Rosa Mística, convidei um amigo meu que é artista plástico, para a gente fazer uma adornação em cima de flores. No dia que nós fizemos a adornação, que terminamos tudo, que eu olhei para a imagem, ela estava toda suada. Eu não botei a mão para ver o que era, mas ela estava toda suada. Então ele caiu do chão, ficou nervoso, eu também fiquei muito emocionada. Tudo bem, a vida passou. Elba totalmente transformada, rezando, roupa comprida, igreja, o marido reclamando, o marido chateado, o marido não aceitava. E eu via que meu casamento estava acabando, o marido na rua, o marido com mil mulheres, com mil histórias, e eu me fingindo de doida. Eu falei, já casei, levei para o altar, agora vou ter que engolir tudo. Enfim, quando foi em 2004, a editora Abril me ligou, querendo fazer uma matéria sobre Nossa Senhora. Eles tinham lido em algum lugar, que eu era estudiosa das aparições. Eu falei, pode vir. Fomos para o meu santuário, pedi para eles tirarem o sapato, eu, uma jornalista, um fotógrafo e um maquiador. Eu estou com ela no chão, porque tem uns tapetinhos brancos lá, bem confortáveis, dando a entrevista sobre Nossa Senhora, falando das mensagens, falando de Medjugorje. Muito Medjugorje, era o meu sonho e a Medjugorje. Quando o maquiador fala, Elba, tua santinha está acontecendo alguma coisa com ela. Aí eu parei a entrevista, né, quando eu cheguei na Nossa Senhora Rosa Misca, ela estava começando a chorar, mel. Isso eram três horas da tarde. Às nove da noite, Nossa Senhora era uma cachoeira de mel. Verteu muito mel. O Fantástico foi lá, o Gugu Liberato foi lá. O Gugu fez a matéria, porque ele não disse a casa. Eu pedi para ele não dizer que era a minha casa. O Fantástico filmou, foi muito engraçado, porque o cara do Fantástico falava, ligava para a Globo e falava, não, 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 eu também não acredito. Não, mas ela está chorando mel. Aí, não, não tem nenhum caninho, não tem nenhum caninho botando na santa, não. Eu já olhei, já filmei por trás. Abelha? Não, não tem abelha aqui, não. Quer dizer, as pessoas ficavam sem saber se tinha abelha. Foi a grande graça da Nossa Senhora. Nesse ano de 2004, essa imagem verteu seis vezes mel. Eu colhi com conta gotas, cheguei a juntar um vidrinho de mel desse tamanho e distribuí quase todo. Eu deixei uma gota. Eu distribuí porque eu tenho uma obra de criança com câncer, acompanho muita gente com câncer. Agora eu estou passando por outra fase, alguém da minha família, muito próximo, acabou de descobrir um câncer. É uma pessoa muito jovem, mas esse melzinho eu distribuí. Também chorei muito porque poucos padres foram. Iam para protestante, foi budista, foi espírita, lá olhar. As pessoas ficavam encantadas. Bom, Nossa Senhora me deu graças e graças e graças. Eu tive outras graças. Eu tive graça do sangue. Na cortina do meu santuário eu tenho um coração enorme que foi feito de sangue durante uma tarde de oração. Eu tenho uma imagem de Jesus de madeira que eu achava cafona, achava ela muito pobrezinha. Então eu botei ela do lado de fora. Eu falei, não, o santuário só tem imagem bonita. Essa daqui fica lá fora. Jesus chorou sangue naquela imagem. Durante uma hora a gente limpava com o lecinho e ele voltava a chorar. Uma imagem de madeira que um ex-namorado de Minas me deu de presente. Aprendi muitas lições nesses anos todos de milagres, principalmente a me transformar. Porque o que é que o milagre vem? Nossa Senhora tem dado a graça. Primeiro ela me resgatou. Primeiro ela disse pra mim, você é minha filha. Você está perdoada dos seus erros. Agora vai e não peca mais. Já que você fez aborto, vai salvar vidas. Hoje eu sou do movimento Pro Vida e salvo vidas. Graças a Deus temos conseguido fazer um trabalho de uma dimensão enorme nesse país. E salvar uma vida, salvar uma vida tem um significado tão forte, tão forte que você não pode imaginar. Mas a outra palestra da tarde será com pessoas de Pro Vida que estão aqui comigo. O Padre Oscar pediu que eu falasse do meu encontro com Nossa Senhora Rainha da Paz. Bom, foram várias graças aqui, várias outras graças, várias graças, várias graças. Não dá nem pra explicar. Coisas muito bonitas. Até que chegou o dia, dia Medjugorje. Mas o que é que aconteceu na minha vida? O meu casamento acabou. De tanto meu marido trair, 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 trair. Eu fui ficando triste, triste, triste. Foi a brecha que o demônio encontrou pra entrar de novo na minha vida. Porque eu tava muito reta. Eu tava muito certinha demais. E ele me mostrou uma pessoa. Eu olhei pra aquela pessoa, me apaixonei. E comecei a ter uma história com aquele músico que tocava comigo. E cheguei pro meu marido e falei, casamento acabado. Eu não quero mais. Tô apaixonada e vou viver uma história. Você me traiu 12 anos. Eu fui fiel. As traições dele eram na minha cara. Eu fingia que não via. Por causa da fidelidade a Cristo. Mas eu fraquejei. Confesso a vocês. Já confessei mil vezes. E aí quando eu comecei esse relacionamento. Eu comecei a cair. Eu caí no inferno. Foi tão doloroso pra mim. Tão doloroso. Eu fui virando. Ninguém. Eu perdi a conexão com Deus. Primeira coisa que eu fiz foi tirar o rosário. O terço eu já não rezava mais. A missa eu já não ia mais. A eucaristia nem pensar. Eu tinha vergonha de ir à igreja. Eu tava em pecado. Eu tava pecando. E aí eu fui ficando doente. 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 Um dia, Padre Antônio Maria me chamou pra ir a São Paulo. Cantar na missa de Nossa Senhora de Fátima. 13 de maio. Eu falei, Padre, vou. Passei o dia em Campinas. Pensando. Eu e minha irmã. Vá, vai. Eu preciso levar lírios pra Nossa Senhora. Olha como Nossa Senhora é boa. Ela viu no meio do meu sufoco. Ela ainda me deu mais uma graça. E minha irmã falava, tá bom, a gente vai comprar os lírios. Então, chegou a hora da missa. Eu cheguei em São Paulo em cima da hora. O Andor tava entrando na igreja. Eu tinha que cantar Ave Maria. Não consegui comprar os lírios. Falei pra Padre Antônio Maria. Padre, deixa eu ir lá fora comprar lírios pra Nossa Senhora. Minha filha, esqueça. Nossa Senhora vai receber os lírios pelo seu canto. Vá cantar. Eu entrei na igreja tristíssima. Cantei. O Andor ficou do outro lado. E aí vejo o que é que me acontece. A missa tava assim. Como tá aqui. As pessoas todas em pé. Era muita gente. A piada de gente. Eu tô com minha irmã desse lado do altar. Porque eu ia cantar depois. Padre Antônio Maria era o cor celebrante. Tava sentado aqui. Na frente. O padre estava no púlpito. Essa igreja tem um púlpito no meio da igreja. E aí eu. Olhando, né, pra missa. Escutando a homilia. Eu vejo uma mulher entrando pela igreja. Uma mulher alta. Eu distingui porque ela era mais alta do que as pessoas que estavam em pé. Com um manto cinza na cabeça. Uma saia igualmente cinza. Muito pobre. Uma chinelinha de couro. Com um buquê enorme de lírios no braço. Ela veio entrando. Entrou, 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 entrou. Eu tô... Até então, pra mim, era uma mulher vendedora de rosa. Que tava entrando com um buquê de lírios. Ela veio até a frente da igreja. Chamou a moça do cerimonial. Que era uma moça loura que estava daquele lado. A moça loura foi até ela. E a moça loura conversou com ela. Olhou pra mim e fez. Elba, vem cá. Quando eu fui até essa mulher, Padre Antônio Maria percebeu tudo e começou a chorar. Padre Antônio Maria chorava muito. Eu fui meio tonta, né? Quando eu cheguei junto daquela mulher de manto. Morena, clara. Deixa eu descrever. Não era do negro que a gente tem aqui na nossa raça. Era mais... Era um moreno como se fosse do oriente. Aquele moreno claro. Moreno oriental. O rosto muito quadrado, afilado, sem uma maquiagem. Toda... A gente não via o cabelo porque o manto dela... Porque era um manto de um tecido azulado. Cinza azulado. Não posso descrever. Não posso definir. Não era azul como a tônica dessa senhora. Era um azul cinza. E é igual com a saia. E o chinelinho de couro. E aí eu cheguei junto dela. Ela olhou pra mim e disse. Os lírios pra você dar pra Nossa Senhora. Meu coração foi a mil na hora. Eu olhava pra ela. Eu queria entender o que estava acontecendo. Aí eu recebi, né? Eu só ouvi o choro de Padre Antônio Maria. Aí eu fiquei muito sem jeito. Confesso a vocês. Eu não caio ficha. Eu não sabia o que dizer. Eu abracei ela e disse assim. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Aí me afastei. Aí ela olhou pra mim e fez assim. Câncer de mama. Aí eu... A senhora tá com câncer de mama? Olha. Aí abracei de novo e falei assim. Eu vou rezar pela senhora. Tá certo? Aí falei. Peraí, 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 peraí. Fui até minha irmã correndo e falei. Vavá, você tem dinheiro. Aí Vavá falou. Eu tenho 50 reais. Eu falei. Me dá. O que eu vou dar pra essa senhora? Ela é muito pobre. Ela tá com câncer. Então eu... Quando eu voltei pra dar os livros pra ela. Ela me olhou com o olhar. Ela não mostrou os dentes. Era um sorriso. Um sorriso do enigma. E aí não recebeu o dinheiro. Deu as costas e saiu. Eu me lembro que ela saiu por um lado da igreja. Que uma amiga minha. Eu tinha duas amigas que estavam lá em pé na frente. Uma fez assim e deu um terço pra ela. E ela recebeu o terço e desapareceu. E desapareceu. Eu já perdi de vista no meio da igreja. Eu peguei os livros. Caminhei até o altar de Nossa Senhora. Coloquei os livros no altar. Aos prantos que eu estava. Voltei pro meu lugar. Meu coração só dizia. Quem é essa mulher? Ela sabia que eu queria livros. Quem mandou ela aqui? De onde ela veio? Por que ela usava manto? E falei pra minha irmã. Vavá. Quando terminar a missa. Você vai até lá fora. E vai procurar essa mulher. Eu só vou embora quando eu achar essa mulher. É lógico que Vavá, minha irmã e eu. Procuramos a mulher do lado de fora. Perguntamos a todas as floristas. Ninguém sabia. Ninguém tinha visto. Então eu contei essa história no PHN, no Dunga. E o livro que eu pretendo escrever sobre Nossa Senhora se chama... Se chamará quem mandou os lírios. Que até hoje eu não sei. Vamos aplaudir, né? Bom, estou na minha decadência com esse relacionamento. Confesso a vocês. Não posso dizer que ele era um psicopata. Seria um pecado meu estar julgando uma pessoa. Eu estava muito apaixonada. Era carne pura. Não existia nada de alma. Existia somente a paixão. E olha, eu já conheci várias mulheres passando por essa situação. Você fica aprisionado. Você sabe que você está lidando com o mal. Ele bebia. Ele ficava agressivo. A gente se batia. Eu que não mato nenhum mosquito. Eu não mato nenhum mosquito. Eu já estava no ponto assim. Ele dava um e eu dava cinco. Ou seja, eu tinha caído. Eu estava na boca da fornalha. Peguei um livro de Medjugorje durante um ano. E comecei a reestudar a Rainha da Paz. Mensagem por mensagem. História por história. Sei tudo que você possa imaginar de Medjugorje. E falei, minha mãe, Rainha da Paz. Se a senhora me tirar dessa história. Eu não consigo sair sozinha. Gente, eu entrava na igreja Nossa Senhora da Paz de Ipanema. Às vezes, meio dia. Quando a igreja não tinha ninguém. Acabava a missa no meio dia. Eu entrava, feito tonta. Assim, ó. Me ajoelhava nos pés do Santíssimo. E eu ficava duas horas de joelho assim. Chorando, 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 chorando. Jesus me tira, me tira, me tira, me tira. Jesus me salva, me salva. Eu não consigo sozinha. Jesus me tira, me tira, me tira, me tira, me tira. Isso eu fazia quase que diariamente. Minhas amigas todas passaram a fazer. Promessa. Penitência. Eu tenho uma produtora que ela é minha amiga há 40 anos, de infância. Meu Deus do céu. Ela chorava. Ela dizia, eu dou minha vida pra você sair dessa história. Eu falei, mas eu vou sair. Então, a minha produção dizia, tira ele da banda. Eu dizia, não. Eu vou sair com ele do meu lado. E com o livro de Medjugorje comigo. Então, a última turnê de 30 shows que nós fizemos juntos, eu tinha uma viagem marcada pra Nova York. Eu falava pra Nossa Senhora Rainha da Paz, se a Senhora me tirar dessa história, eu vou pra Medjugorje. São 20 anos tentando ir a Medjugorje. Eu não consigo. Eu não tenho força. Não tinha força. Eu achava... Na verdade, ninguém vai a Medjugorje. Nós somos levados pela Rainha da Paz a Medjugorje. As pessoas vão a Medjugorje porque Nossa Senhora conduz. Cada um. Saibam disso. Tenham certeza disso. E aí, quando é no último dia de show, eu tava tão fortalecida, gente. Terminou o show, eu apresentei ele do mesmo jeito. Fulano, cantei com ele, dancei. Quando terminou o show, olhei pra minha produtora e falei, me leva pra casa. Ela, e César? Eu falei, esqueça. Acabou. Fui pra minha casa. Não precisei explicar nada pra ele. Ele já percebeu. E me preparei pra Medjugorje. Passei 20 dias me preparando. Receivei pensão. Preparei minha mala toda bonita, com um monte de roupa bonita. Eu queria estar em Medjugorje linda. Eu queria que Nossa Senhora me visse resgatada, salva, feliz, liberta. E aí, eu tinha um show em Brasília. O voo era 13h40 do Rio. Eu pousaria uma, iria pro aeroporto. Só que um raio caiu na torre do Paraná. Quebrou a torre do Paraná. Eu falei, é o demônio agindo. Ele não quer que eu vá pra Medjugorje. De fato, gente, vou resumir. Foi por um fio que eu fui pra Medjugorje. Porque o meu empresário foi até o aeroporto e segurou o avião. Porque até errar o caminho do aeroporto, eu errei. Eu moro no Rio há trinta e tantos anos. Eu não erraria nunca aquele caminho. Mas quando eu estava indo, de repente, o motorista desviou, entrou numa favela. E o meu empresário disse, cadê você? Eu dizia, eu tô no meio de uma favela perdida. Como você tá perdido? Eu digo, Alexandre, não querem que eu vá pra Medjugorje. Tenta segurar o avião. Eu chorava muito. Quando eu entrei no avião da TAM, que eu fui até São Paulo, e lá eu fiz uma conexão pela Lufthansa. Pra ir até Frankfurt, na Alemanha. Da Alemanha até a Split, na Croácia. E da Croácia, eu ia duas horas de carro até Medjugorje. Quando eu entrei no avião, gente, eu chorava tanto, 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 tanto. Eu chorei tanto, 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 até chegar em Frankfurt. Quando eu pisei na Croácia, no aeroporto, eu encontrei com um vidente de Nossa Senhora de Sorocaba. Um menino novo que eu conhecia, e um médico que acompanha ele, e a namorada do médico. E aí a gente tá esperando as malas, e eu falei pra ele, minha mala não vem. Como que você sabe? Eu falei, não vem. Extraviou. Como é que você sabe? Eu falei, aguarde, vamos aguardar, minha mala não vem. Ela extraviou. E aí vieram todas as malas, menos a minha. Eu falei, ok, Nossa Senhora, é a primeira aprovação. Cheguei em Medjugorje, fui pra pensão. Quando eu cheguei na pensão, sem eu falar croata, e tinha estudado seis meses de italiano, que não dava pra aprender nada. Com meu parque italiano, a Maridia, que era a dona da pousada, nervosa, dizia, não tem quarto para você. Não tem mais quarto pra você. Eu falei, não tenho mala, não tenho quarto pra ficar. Ótimo. Tá ótimo. É aprovação mesmo. Não tem problema, eu me sentei numa cadeira, tava de calça jeans, de botinha. Falei, eu vou pra missa. Eu vou pra missa, deixa essa bolsa de mão aqui. Se a senhora arranjar um quarto, eu fico, senão eu acampo. Não, eu disse, meu Deus, eu reservei há um mês, e o quarto, a minha reserva caiu. Esses meus amigos, consegui na hora pra eles. Mas pra mim, eu nunca tinha conseguido. Fui pra igreja. Cheguei na igreja de Medjugorje, 60 mil jovens. Eu olhei, ainda tava tendo a apresentação dos países. Eu comecei a andar por trás da igreja, é uma via sacra. Foi uma via sacra. Primeira via sacra que eu parei, que eu olhei pro sol. Ele tava girando. Foi minha primeira graça, Medjugorje, Nossa Senhora. Girava, 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 girava. E aí eu olho pra trás, eu procuro ver se alguém tá vendo comigo. As pessoas estavam entretidas com a igreja. Eu chamo o doutor médico, ele documentou tudo, doutor Sebastião. Doutor Sebastião, doutor Sebastião, ele ligou a câmera na mesma hora. Era lindo o fenômeno do sol, ao vivo não existe nada mais maravilhoso. Vocês já devem ter visto na internet. Tem dezenas de fenômenos, você vê pessoalmente. Inclusive nessa semana que eu estive lá, outras pessoas viram também o fenômeno do sol no outro dia. Gira, muda de lugar, muda de cor, fica azul, depois ele fica tudo rosa, depois volta a ser azul. Gira, gira pro lado, gira, é a coisa mais linda do mundo. E aí, eu à noite conseguia uma pensão da casa do filho dessa senhora, né, simples. Eu pegava nas toalhas, eu dizia, minha irmã, minha irmã é muito, minha irmã é muito assim chique. Ela só queria que eu fosse pra um hotel de cinco estrelas. Eu caí numa pensão de zero estrela. Não tinha nem estrela. Quando eu peguei as toalhas, eu fui tomar banho, eu pensava na minha irmã, eu dizia assim, se minha irmã estivesse aqui, ela ia dizer, como? Você toma banho com essas toalhas. E eu tava adorando, eu tava achando tudo maravilhoso. Tomei um banho, falei, vou pra montanha. Sozinha. Putei uma mochila nas costas. Comprei um lencinho. Comprei não, eu comprei uma capa, podia ser que chovesse, eu não tinha roupa, eu não tinha nada. Eu tava, eu tinha levado duas calcinhas na bolsa de mão e tava funcionando. Eu lavava uma, usava. Ele tá dando. E aí subo eu pra montanha das aparições. Nossa Senhora apareceria no dia dois, às oito e quarenta e cinco da manhã, a vidente Miriana, né? E eu fui querendo assistir essa aparição. Então subi da montanha. Dove la montanha pródobo. Eu decorei tudo italiano. Dove la montanha della parizione. As pessoas só faziam pra lá, pra lá. As pessoas são muito gentis. Amorosamente gentis, né? É um céu. Mas agora é um pedaço do céu na terra. De fato, Nossa Senhora está ali. E aí cheguei na montanha, né? Alguém me levou. A aparição, gente, ia ser ali. Eu fiquei aqui. Sentei numa pedra e eu falei daqui ninguém me tira. Sentei a noite toda. Era dez à noite, os italianos, tudo rezando. E eu rezando. Dez, onze, doze. Eu tava cansada. Eu tinha chegado de avião na noite anterior. Fiquei a noite toda sentada. Às quatro da manhã, eu dei um cochilo sentada. Acordei às cinco com os frades, tudo tocando, cantando. Eu falei, Nossa Senhora já tá chegando. Bom, quando foi oito e vinte, a Miriana subiu. Só que eu passei a noite com um santinho. É uma foto mística que eu tenho de Jesus. Que eu posso mostrar depois pra vocês. Uma freira amiga minha, de setenta anos, tirou a foto de uma cruz em Itaipu. No lugar da cruz, apareceu um rosto de Jesus. E Jesus falou pra ela, tire outra. Ela tem encontros e colóquios com Jesus. Ela tirou outra, aparece o mesmo rosto e uma eucaristia de luz aqui. Então eu levei essa foto pra dar pra Miriana. E todo mundo dizia, você não vai dar, você não vai dar, você não vai conseguir dar. Por quê? Porque o esquema de segurança, não que elas sejam estrelas, elas não são. Mas é porque eu falei pro Padre Oscar. Os italianos são muito apaixonados por Nossa Senhora. Então eles medem a mão, agarra, puxa, é uma loucura. A Visca tinha quebrado o braço. E ela tava com um sistema de segurança muito grande. Mas eu passei a noite com a foto na mão. Eu falei, Jesus, se é pra eu dar, eu vou dar. Se é pra eu dar, eu vou dar. Eu vou ter que dar, eu vou dar. O senhor que sabe se eu vou dar, o senhor não vou dar essa foto. Teve a aparição de manhã, eu assisti. Quando terminou a aparição, transmitiu a mensagem. E nisso eu tô com o meu celularzinho, né? Me levantei. Quando a Miriana faz menção pra sair, um casal de italiana passa na minha frente. Tudo é pedra lá, né? Você tomba facilmente. Então passa na minha frente. Miriana! Quando eles botaram a mão, o segurança da Miriana fez assim. Pá! Caíram todos em cima de mim. Tô eu no chão, estatelada quase com essa perna quebrada. Um monte de gente em cima de mim. Eu tentando tirar as pessoas. Mas no que caiu, todo mundo abriu um vão. Abriu um vão. A Miriana para. Pronto, eu caí ali, né? A Miriana para. Olha pro meu olho no chão e faz. Eu me levanto na hora com a foto. Miriana, eu sono de Brasile, pertei. Eu dei a foto de Jesus pra ela, a custo de uma queda. Ela olhou pra foto, botou a foto aqui e desceu. Eu tô até no filme do Medjugorje do ano passado. Porque um italiano depois me chamou e falou, você tá no filme. O grande milagre de Nossa Senhora pra mim, em Medjugorje, foi ter encontrado esse padre que já falou pra vocês, que é o padre Pedro. Acontece assim, eu fiquei três dias procurando uma confissão. E não tinha plaquinha em português, em português, nem um padre, nem um padre. Eu não tinha visto ele ainda. E aí, tinha um padre espanhol. Eu falei, vou confessar com o padre espanhol. Eu tava carregada, tava saindo daquela história. Eu não podia receber a Eucaristia lá. E lá seria a nuvem negra da minha vida. Ia sair em Medjugorje. E saiu em Medjugorje. Eu procurei, esperei o padre espanhol. Eu falo espanhol um pouco. Dá pra falar bem. Confessei duas horas. Foi lindo. Chorei muito. E ele falou, a nuvem negra da tua vida está passando. E agora você vai levantar daqui. E vai receber a missão que Nossa Senhora deseja. O que Nossa Senhora deseja que você faça, vai ser dado agora pra você. Pode aguardar. Eu me levantei da confissão, saí andando. Com quem eu toco? Com o padre Pedro. O padre Pedro olha pra mim e faz assim. Olá, moça bonita de Brasil. Você pareceu uma cantora de Bahia. Tum, tum, que canta tum, bate coração. Você passa pra lá, pra cá. Você lembra muito uma cantora de Brasil. É o Bahamalho. Aí eu falei, eu sou o Bahamalho. Aí ele, oi, tum, tum, bate o coração. Oi, tum. Coração pode bater. Oi, tum, tum, bate. Na mesma hora, eu tava saindo de uma confissão. Eu falei, padre, o senhor fala português. Horas aqui pra procurar um padre que falasse português. Confessei em espanhol. Ele falou que eu vou ter uma missão. Ele tirou esse texto. Padre Pedro. Trouxe esse texto, sentou. Eu falei, como é que o senhor me conhece? Ele falou, eu estive com você há quatro anos atrás num show que você foi fazer em Brasília, pró-vida, pela não legalização do aborto e da eutanásia no Brasil. E você, as feministas lhe ameaçaram que iam lhe apedrejar. E você falou que ia fazer o show do mesmo jeito. E, de fato, eu adorei. Quando a imprensa falou, as feministas vão lhe apedrejar hoje. Eu falei, me matem, pelo menos eu vou ser santa. Eu morro em nome de Jesus, em defesa dos inocentes. Eu não vou fazer questão. Fiz o show. Padre Pedro estava nesse show. Não lembrava dele, porque tinha muitos padres. E aí ele tira esse texto. E disse, você tem que fazer movimento pro vida. Você tem que salvar crianças do aborto. Sessenta mulheres no mundo abortam. Você tem que salvar, ajudar a salvar. Você é um instrumento forte, você é famosa. E mostrou o texto. Esse texto são lágrimas. Dentro das lágrimas tem fetos. Isso é uma devoção passada por Nossa Senhora, através de uma vidente americana. Eu olhei pra ele e falei, é meu. Tomei dele, praticamente. Não era, ele não estava me dando o texto. Mas eu tomei dele. Aí ele ficou meio assim, sem jeito. Falou, é seu. Você, a partir de hoje, vai rezar pelas crianças abortadas do mundo. Gente, Eu ainda em Médio Góre, já com a missão, já rezando o texto. Eu fiquei hospedada em uma pensão muito humilde. Mas na porta do meu quarto, tinha uma imagem, uma pintura de Nossa Senhora. Vejo o último milagre que ela me deu. Uma pintura de Nossa Senhora. Toda hora eu saía, olhava pra aquela pintura, ia pra rua, voltava com minhas comprinhas, meu texto. Olhava pra ela, entrava no meu quarto, aquele quarto. No último dia, eu saí, fiquei duas horas na fila, pra ver o Jesus crucificado. Vocês sabem que tem o Jesus feito das bombas, né? E que verte a água da perna. Tem. Soltaram muitas bombas sobre Médio Góre na guerra dos sérvios e contra, na divisão, né? E os sérvios queriam exatamente destruir Médio Góre. Porém, nenhuma bomba caiu sobre Médio Góre. Porque quando eles os aviões se aproximavam, uma nuvem branca cobria Médio Góre. E as bombas caíam longe ou caíam lá, no único pedaço de terra que existe em Médio Góre, que é tudo pedra, e desativadas. Então, nenhum soldado em Médio Góre morreu. Ninguém ficou ferido em Médio Góre. Eles não destruíram a fé de Médio Góre. A história de Médio Góre é algo realmente que só Deus pode explicar. A presença de Nossa Senhora lá. E aí, no meu último dia, eu fui nesse Cristo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Eu fui nesse Cristo, fiquei duas horas na fila. E o mais incrível é que quando eu cheguei perto do Cristo, cheia de paninho pra molhar naquela água, eu me ajoelhei. Quando eu me levantei, que eu fui procurar onde era a água, a água brotou assim. Todo mundo da fila, ó, ó, ó. Eu falei, que milagre, que graça. Molhei meu paninho, voltei. Quando eu passo pela santa, eram três horas da tarde, quase todos os milagres da minha vida acontecem na hora da misericórdia. Três horas da tarde, quando eu volto, que eu passo, que eu olho pra santa, ela tá chorando sangue. O quadro, os olhos de Nossa Senhora, ela tá derramando sangue. E aí eu caio no chão, né? Eu caio no chão. Graças a Deus, tava chegando nessa mesma hora a dona Marija, a mãe do dono da pensão, doutor Sebastião, o meu amigo Anderson, e ficamos nós quatro presenciando o milagre de Nossa Senhora chorar sangue na porta, naquela porta. Os quartos foram se abrindo, várias italianas apareceram, as italianas entraram num frenesinho enorme, choravam, gritavam, meteram o dedo no sangue de Nossa Senhora, porque uma das lágrimas dela desceu o sangue e formou um coração no fim. Eu me lembro que uma italianinha bem novinha passou o dedo naquele coração, e eu dizia, não, 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 não mexam. Os frados franciscanos foram retirar o quadro, eu com o meu parto inglês tive que explicar o que eu tinha visto, o que tinha acontecido, e vim embora de Medjugorje, e com a missão de salva-vidas, me agreguei ao grupo, fui pra Brasília em seguida, eu fui a Roma, em Roma eu encontrei outro grupo provida, que me cercou no meio de Roma, me convidando pra ser provida com eles, ratificou, né, o que Nossa Senhora tinha me dito, que era pra salvar vidas, eu tô há um ano no provida, esse ano eu voltei a Medjugorje, minha mala extraviou de novo, eu acho que ainda não estou tão humilde como Nossa Senhora quer que eu esteja, ainda tenho minhas vaidades, meus gastos materiais, sou artista, e sou vaidosa mesmo, tenho que realmente trabalhar esse lado, encontrei novamente o padre Pedro, encontrei minha parceira do provida que foi com a gente, foi, aconteceram também muitas coisas lindas, eu mostrei, acabei de mostrar pro padre Oscar Pilone, a lua se duplicou, no meu celular, no dia da procissão, à noite, a lua cheia, em cima das aparições, eu tirei várias fotos, junto com minha irmã, ela ficou invocada, porque o celular dela, a lua não duplicou, mas o meu, a lua duplicou, e depois dessa última aí da Medjugorje, eu passei a fazer a Eucaristia diária, porque quando a lua se duplicou, a duplicação da lua era uma Eucaristia, é belo o milagre, está aqui no meu telefone, e estou aqui pra dizer pra vocês que, tudo que Nossa Senhora pede em Medjugorje, ela pede em Castelo, ela pede em Simbres, ela pede em Sorocaba, ela pede através de todos os confidentes, e que nós devemos agir, porque os tempos chegaram, as vidências de Medjugorje, tem dado várias entrevistas, sobre os sinais, os sinais estão pra acontecer, nossa geração vai ver, esse grande mistério de Jesus, que vai ser o seu retorno, não mais pra ser crucificado, mas pra ser glorificado por todos nós, mas nós precisamos, digo a vocês, quando a gente conhece a luz, a gente conhece a treva, da mesma forma, que eu passei a conhecer a luz, de uma forma intensa, eu também passei a conhecer a treva, de uma forma intensa, e não é nada agradável, façam exatamente tudo, que Nossa Senhora vos disser, como ela disse, nas bodas de Caná, faça o que Ele vos disser, eu digo pra vocês, Nossa Senhora, o Evangelho, uma reedição, ela reedita o Evangelho, ela é um Evangelho vivo, de amor, e de aprender a amar, é nela que se encerra, o mistério da Trindade Santa, Nossa Senhora só pede duas coisas, sejam simples e bons, rezem, rezem, e rezem, amem, amem, e amem, perdoe, 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 porque um cristão de verdade, não faz isso pela metade, precisamos ser obedientes, a gospel, ela está preparando, segundo o advento de Jesus, que é o seu retorno, aos nossos corações, seremos julgados por Ele, então que Ele chegue e nos encontre, com a casa limpa, a mesa posta, e cada coisa em seu lugar, amém. Amém. Que beleza, que beleza, que beleza.